Abertura 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 O que você faz? Abertura 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 Eu esqueci minha mic Eu não estou usando a minha mic Ele esqueceu o microfone, o que? O que é isso? E aí Opa, gente, eu vi nada Então vocês Obrigado Desculpa, eu nunca fiz isso entrar sem microfone. É verdade, essa é a Daniela. Ela é minha irmã. Normalmente ela parece assim. Normalmente ela parece assim. Então, eu sou Beekman, vocês acabaram de virar Beekman em Poisson. É bom ver vocês hoje. Hoje, em vez de vocês me perguntarem perguntas, eu vou fazer perguntas para vocês. Então, se eu fosse você, eu ia começar a ficar nervoso agora. É verdade. Ok, agora, eu quero fazer algumas perguntas sobre morceios. Ok. E eu preciso de três voluntários. Eu preciso de três voluntários. Ok. Eu vou deixar você lá em um vestido de roupa. Você vai nos dar uma mão. E, vamos ver, eu tenho esse cara aqui. Ok. Puxa ali na linha, ó. O que é o outro? O que é o outro? Quem quer a outra? Cadê ele? Eu não escolhi alguém mais? Esse cara. Esse cara. Ok. O que é o outro? Deixa eu perguntar uma pergunta. Eu posso colocar eles em alguns fãs, estranhos e humilhantes? Sim. Bem ridícula deles. Ok, bom. Oi, qual é o seu nome? Oh, eu preciso de um mic. Qual é o seu nome? Marcos. 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 Ok, agora... I do the jokes. Marcos, não toque a mic. Alright. Marcos, como todos conhecem você? Como todos conhecem Marcos? Eu sou muito forte. E... Eu sou muito forte. Eu ensino que o que? Eu ensino que... Electro. Não sei se que... Eu ensino que que... Na verdade. É só... É só que você ensina. é sua filha oi, qual é o seu nome? oi, como é que seu nome? her name is... hi Nina sorry about publicly humiliating alright Marcos, so you teach chemistry are you willing to wear a wig here today? say yes, yes disposto a vestir uma peruca oh, let's see oh my god what happened to this one alright Marcos, slip that on you right there alright, calm down alright, good what is your name please? Amanda, my daughter's name is Amanda how did you know that? how did you know that? oh, you read it on the internet ok I keep interrupting you what are you gonna do when you grow up? a nurse a nurse? you know I got a pig right under here take my pulse will your nurse eat the poor thing let's see you have nice enough hair I don't want you to wear weird what is your name Diego? what's your name Diego? alright Diego, what do you want to be when you grow up? a chemist? I'll be donned that's amazing so what kind of grades are you getting? are you getting good grades or bad grades? are you getting good grades or not? really bad say it again I took a 7 you got a 7? that's out of 100 alright I'm kidding with this it's out of 20 but that's ok alright let's put this on you Diego what are you going to be when you grow up? a chemist? are you going to work for a company? like for police for police? for police? ok security alright Diego let's just put your wing on there right there you look fabulous you're going to get it looks great with his hair look that's his real hair looks fabulous that's a good look for you give me 100 bucks you can take it home alright good now I'm going to ask you some true or false questions ok about bats alright good first question professor bats are totally blind false 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 yes right bats can see very well that's right people think that they're blind because they use echolocation so they make a high pitch sound the sound waves lead the bat and the sound waves bounce off something to eat or something not to bump into and those sound waves the bat uses to make a picture of something to eat or something not to bump into e na verdade o que acontece são que essas ondas são aquilo que o morcego usa como se fosse uma representação da imagem daquilo que ou ele vai bater contra o morcego come on around this way come on around here well Danielle we just started already she hates me ok alright good you did a good job sort of alright 50% of all tropical fruit is pollinated by bats 50% de todas as frutas tropicais são polinizadas por morcegos true yes yes it's amazing you think 50% of the you know the guajas the pineapples the mangoes the orangutans 50% of them pollinated by bats imagine 50% de tudo de manga abacaxi orangutang tudo polinizado por morcego ah you gotta laugh that's good that's 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 are a terrible threat to human beings and like to suck our blood os morcegos são uma incrível ameaça pros seres humanos e gostam de chupar o nosso sangue oh tchum i mean yes don't and and can a